E aí Marcelo pronto para a viagem Grego do Terror na marronzinha, esse filhote foi o André que tirou em parceria comigo né Que o Grego do Terror pertencia ao Criatório Mariano até essa temporada Próxima temporada vai lá no Criatório Batiste Filho do Grego do Terror, muito dóce esse filhote e Marcelo Tá aí pronto para a viagem O André fez aqui a caixinha Criatório Mariano, Criatório Batiste Top demais Espero que te dê muita alegria Você me cedeu o Grego do Terror e agora tá indo de volta um filhotinho dele com outra raça Grande abraço e fique com Deus Tchau